Música Tá começando mais um 15 minutos esse programa tão em casa, tão caseiro, tão legal Que a gente pode fazer tudo a vontade, numa boa Você é muito bem-vindo aqui ao nosso apartamento no Maitá Eu já digo nosso e um ano atrás eu dizia meu Tá bom pra você não dizer que eu não sou seu amigo, beleza? Ah rapaz, muito obrigado aí pela parte que me toca, tamo aí esperando a nossa vez A parte que te toca Bom, vamos aqui começando aqui a ler um e-mail legal E-mail de Douglas Ribeiro, de Santa Bárbara do Oeste Eu fico pensando gente, e a Santa Bárbara do Leste? Qual é a inveja que essa Santa Bárbara deve sentir da do Oeste? Porque a Santa Bárbara do Leste ninguém fala, não tem fama A do Oeste ela é pop, tem cidade né, tem tudo, um absurdo Fica arrasada com o sucesso da amiga Mas vamos ler o e-mail do Douglas de Santa Bárbara do Oeste Queria saber se tem como você falar sobre as pessoas procurando emprego Se você já falou sobre isso um dia não dá nada, fala de novo Ok, já que você autorizou Eu acho engraçado isso, quando as pessoas vão procurar emprego Elas vão com uma pastinha, um currículo cheio de capacitação Ou seja, eu manjo de Excel, eu sou bom de matemática Eu tenho MBA em não sei o que lá É o que é muito maçante, muito correto Com a barbinha feita, com o cabelinho pro lado, com o terninho Eu queria ver o cara chegar, procurando emprego de engenheiro Chegar e falar assim, bom, eu queria essa vaga de engenheiro Sim, o que você pode fazer para ganhar essa vaga? Bom, hoje eu vou ganhar essa vaga porque eu queria sapatear pra você Tá, vai, tá contratado Você sapateia muito bem, vai ser engenheiro É uma loucura Vamos a outro e-mail Olá Marcelo, olá Manoquiabo Enio Magrão de Apodi, Rio Grande do Norte Marcelo, por favor, me diga como posso conseguir um detector de piadas ruins igual ao seu Porque tem um amigo que sempre conta umas piadas péssimas E tendo um detector desses, podia ser bom pra ele se tocar, né? Onde você comprou? E é bom que ele é totalmente automático É legal, meu, porque é o seguinte Isso aqui não compra, isso aqui é uma coisa que só, né? Alguns humoristas recebem, assim, né? O ministério, enfim, a história é longa aí E o que acontece? Quando você compra uma piada ruim, ele apita, não é piada? É isso aí, rapaz Conta a piada bem horrível Vamos ver aqui Gente, você sabe como é que o elefante se suicidou, não? Ele enfiou a tromba no rabo e assoprou Ah, rapaz, tá vendo que coisa? Conhece a piada do não nem eu, você? Não Nem eu Quer dizer, é uma coisa louquíssima Mexe com o batuca aí Quer batucar aqui ou aí? Ah, vamos aqui, nos dois, nos dois Tem homenagem ao peixe do Romário Esse aqui é um som intenso na Barra da Tijuca, vai dar? Aê, esse peixe aqui é braço, valeu? Batuca dois parados ao mesmo tempo, é o seguinte, ó Mais ou menos assim Eu já sou macaco velho, metra é essa, agora não Gastei todo o meu dinheiro nesse troço de pensão Tô devendo pro Zagalo, tô devendo pro Agiota Por que, por que será? Ninguém mais me dá só Mas ainda bem que aproveitei, nessa vida eu muito ri Já comi muita modelo, agora nem travesti Eu estou meio triste, então peixe não me deixe Eu estou sem chamar, sem chamar ninguém de peixe Eu já fui herói tetra, agora tô na sarjeta Nenhuma menina quer me dar sua púrsula de precisão Que é a Ponto Norte, é isso aí, parceiro E bem, tô precisando de um baixinho meio a mão Quem sabia eu tiro o baixo da segunda divisão Isso aí, né? Esse é o Romário Fantástico, realmente Tomara que o Romário não esteja vendo esse programa Vamos já, Sueli Ventura de Blumenau Que rima com Nau, né? Que é o navio Adnê, reparou que as pessoas só falam do começo do ano Ou fim do ano, nunca do meio do ano É só Natal, Réveillon, Carnaval Por que esse preconceito com o meio do ano? Por que? Carra, mas sabe o que eu acho legal do meio do ano? O que? É que ele tá ali bem entre o começo e o fim Entendi, se fosse uma analogia, se o ano fosse uma bunda Enfim, coisas que, né? Legal A gente, por exemplo, eu acho que o meio do ano As pessoas não comemoram o meio do ano por um motivo óbvio Imagina, tipo, quando é o meio do ano? É no dia 31, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho 1, 2, 3, 4, 5, 6, junho 30 de junho é o meio do ano É, mas já passou mais tempo Imagina, vai, acabou o 30 de junho Vai pro primeiro de julho 3, 2, 1 Feliz meio de ano, velho Adeus meio de ano Não, é o contrário Não ia rolar, não ia dar certo Eu ia invertir a letra, por isso mesmo não ia rolar É uma coisa absurda, né? Até porque na metade do ano É o momento de você checar as suas metas pra aquele ano, entendeu? É por isso que você não comemora Tipo, quantos quilos você perdeu? Ai, eu prometi pra mim que eu ia perder 10 quilos esse ano Na metade do ano você deveria faltar 5 quilos pra você cumprir a sua meta Mas até agora eu ganhei mais 4 Quer dizer, em vez de 5, faltam 14 Olha o problema, né? Eu vou pagar a minha dívida Até o fim do ano Já, a minha dívida já cresceu O cara fala assim No início desse ano Eu disse a mim mesmo Que eu ia parar de fumar Em março Aí não parou ainda É complicado, né, cara? Eu fico pensando o seguinte Tem um neurótico também Que pro neurótico o meio do ano Já é o fim do ano Né? Claro Eu vou comprar agora o meu pacote de regaillon Anastácia Ah, meu Deus Onde vamos? Eu vou comprar agora Mas calma Mas não tá nem na hora ainda Meu Deus do céu Porque a passagem é mais barata Alguns centavos esta época do ano Oh, por favor Eteouvina Vamos escolher o nome da nossa filha Mas nós não temos filha ainda Não interessa Quando tivermos Nós vamos gastar tempo pensando em nome Quer dizer, já tem Ah, mas que saco esse cara aí Esse cara é chato Esse cara é neurótico, gente Pela aí Coisa chata, né? Ah, ah, ah Agora, eu vou contar pra você Me inspirando aqui nesse cara chato Que quer fazer tudo com antecedência Ó, onde que você vai passar o seu réveillon? Hum? Vou passar o réveillon em Curitiba Bom, eu passo sempre no interior Com a minha família mesmo em Capivari Tô planejando não Só em dezembro Lá pro dia 30 I hope to be at Copacabana In Rio de Janeiro Em casa Eu acredito que no interior de São Paulo Já, já tá tudo planejado A todos os anos a gente faz isso São Tica 20 anos Já vamos pra Florianópolis, né? A gente vai passar Trocando uma ideia Despirocando Que festa! Despiroca Brasil! Agora, ó, que interessante, né? As pessoas planejam muito, né? Ficam planejando e... Na verdade, eu ia falar o seguinte Que a gente tem muito feriado, né? Por exemplo, em setembro tá aqui Tem a independência Em outubro tem a Nossa Senhora Aparecida Em novembro tem finado de proclamação Da República Consciência Negra Em dezembro, Natal Quer dizer, acabou O ano já acabou Essa é a boa notícia pra você Quando acabar agosto, acabou o ano Porque se no Brasil A gente comemorasse feriado Que a gente comemora namoro O ano já... Peraí, peraí, peraí Para tudo, para tudo Ah, pode continuar Pode mesmo? Pode Então beleza Seria uma loucura Imagina se fosse Que nem comemoração de namoro, né? Não, não Hoje eu não vou trabalhar, não Porque hoje Faz seis meses Da proclamação da República Foi quinze de novembro Hoje é quinze de maio Seis meses Não vou Vou respeitar A proclamação do meu país Eu não vou trabalhar Nos seis meses Na proclamação do meu país É verdade Tem toda razão Depois de dizer que eu estou errado Que eu não quero trabalhar Dia vinte e cinco de março Ora, porque são três meses Do nascimento do menino Jesus Ué Qual foi o problema? É Hoje é dia um de dezembro Não vou trabalhar Duas semanas De proclamação da República Qual o problema? A pessoa quer respeitar realmente Uma picaretagem Outra picaretagem É a festa julina Né, Cabo? Festa junina Ele falou Vamos fazer a festa julina Vamos Vamos fazer a festa agostina Setembrina Não fizeram a dezembrina Porque ela já existe Se chama Natal E tem um velho que carrega um saco Porque se não, meu amigo Já tinha festa dezembrina também Ai, ai, ai Gente, que coisa louca, né Olha só Vamos pra um rápido intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Intervalo é que nem um feriadinho, né Ah, o intervalo é o meio do programa Ou não? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.